Então fala-me disso! Não é da tua conta! Deixa-me em paz! O eixo que eu conheço é cheio de energia, é um líder, dá sempre o seu melhor É sempre otimista e nunca desiste Ele aguenta bem firme até ao fim Tu não estás a ser o eixo que eu conheço! Para!